Estou aqui com a Tânia que vai falar com a gente de coisas boas também, porque é solidariedade, é preciso e necessário e você também pode ser solidário fazendo isso que a gente vem fazendo sempre e é tão gostoso. Em primeiro lugar, boa tarde, parabéns por você ser uma dessas mulheres que tiram tempo, um pouquinho do seu tempo porque tem o trabalho, tem a família para também ser solidária. É um prazer recebê-la aqui, Tânia. O prazer é todo meu. Boa tarde. E hoje nós estamos aqui para falar de MEC Dia Feliz. MEC Dia Feliz que já é uma tradição, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos a Rede Feminina de Combate ao Câncer participa da campanha. Nós já, com esse dinheiro da campanha, já foram realizados vários projetos. Sim. Projetos grandiosos, Mariana. Só para você ter ideia, nós fizemos a reforma das enfermarias do Hospital São Marcos. Olha que beleza. Onde todas as camas lá para os pacientes são elétricas. Olha que beleza. Então foi reformado todo o espaço. Foi reformada também a sala fantasia no Hospital São Marcos, que é uma sala belíssima, belíssima, onde as crianças recebem visitas, descem para ficar um tempinho lá longe da enfermaria. Olha que beleza. Onde são comemoradas as datas, né? Os aniversários, festivas. Então, assim, o próprio carro, a van que a gente tem, que leva as crianças para o hospital, para as clínicas. Todos esses projetos... Sai daí. Sai daqui da campanha MEC Dia Feliz. Então, vamos convidar as pessoas para se fazer presente. Hoje é o dia D de tudo isso, não é verdade? E você pode estar participando com valor pequeno, né? O sanduíche, que é o Big Mac, hoje só se pode comer Big Mac nos restaurantes McDonald's, custa R$ 18,00. Com esses R$ 18,00, a festa, a solidariedade é feita. É feita. Olha que beleza. Vai tornar o sábado 27 mais feliz ainda. Mais feliz ainda. Então, nos shoppings, a campanha vai até às 10. Às 10 da noite. Isso. Nos drives, até à meia-noite. Até à meia-noite. Então, você que não quer ir porque acha que vai estar cheio agora durante o dia, você pode estar indo até às 0 horas e ajudar nos projetos da rede feminina. Ajudar. A campanha desse ano, ela vai para o projeto Data Manager e para o projeto Diagnóstico Precoce. Olha que beleza. Você sabe que toda doença, né? Sim. Ela sendo diagnosticada cedo, as chances de cura é bem melhor, né? E com o câncer não é diferente. Então, a gente convida toda a sociedade que já tem participado do MEC Dia Feliz, que participe novamente. Beleza. Então, hoje, o dia todo está acontecendo e você já pode, a partir de agora, desde 10 horas da manhã, você vai até meia-noite hoje. Então, vamos ajudar, vamos ser solidários. Esse trabalho é maravilhoso. É um trabalho único. É ímpar na concepção da palavra. E, Tânia, mais uma vez, convida aí as pessoas, Tânia. Então, vamos lá, vamos fazer um lanche. A Rede Feminina convida para que você coma um Big Mac hoje e ajude os projetos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Olha que beleza. Então, todos os caminhos vão levar hoje ao MEC Tônio para você comprar, para você ser solidário. Compre um, compre dois, compre três, leva a família toda, leva o papagaio, leva todo mundo para comer hoje. Porque vai ser bom e você vai ajudar. E o Piauí é muito, muito solidário. E você pode também fazer a sua parte. É tão baratinho. Faça isso. Trabalho lindo que vocês fazem. Leva um beijo para todas as mulheres, todos vocês, que são disponíveis o ano todo. Eu tenho um carinho especial por vocês. Vocês moram dentro do meu coração. Por isso que durante esses 27 anos que eu estou no ar, vocês estão sempre comigo. Eu estou sempre trazendo vocês para que a gente possa mostrar esse trabalho único que vocês fazem. Nós somos gratas, viu, Mariano? Tudo que você está falando é verdade. As portas de onde você está, você sempre abriu para a Rede Feminina e ajuda muito, viu, nos nossos projetos. Beleza, Tânia, só para a gente se despedir aqui, convida todo mundo que está aqui para hoje, no almoçar, no jantar, ir para lá. Hoje, só hoje, no almoço, no jantar, vai fazer o lanche, tudo lá, tudo vai ser lá. Hoje é dia de comer Big Mac. Vá até um restaurante McDonald's, peça seu Big Mac e ajude a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Beleza, Deus te abençoe. Leva um beijo para todas essas mulheres valorosíssimas. Obrigada.